Tio Chico, boa noite, pessoal da live também, eu queria um conselho do senhor, eu tenho 18 anos e saí de casa em janeiro, eu morava no interior do Rio Grande do Norte e vim pra capital pra poder trabalhar e estudar, fazer o meu curso de graduação aqui na Universidade Federal. Eu já ando de moto desde os meus 15 anos e queria trazer a minha moto pra capital, pra poder economizar na passagem, porque é meio pesado, e de casa do trabalho, do trabalho pra universidade e da universidade de volta pra casa. E conversando com a minha mãe, a gente conversando sobre como é que tá a minha vida aqui, falei dessa minha questão, queria trazer a moto e ela expressou uma preocupação que eu vejo que realmente é legítima, que se eu me adaptaria bem pra trazer a moto pra cá, pro capital. Eu vou tirar minha carteira de habitação em março, já tô economizando, e ela me botou essa pulga atrás da joelha, eu fiquei naquela, será que eu realmente vou me dar bem no trânsito da capital, esse trânsito louco, diferente que tem por aqui, e será que eu não vou ter um risco de um acidente maior com isso? E eu queria um conselho do senhor, nessa minha dúvida, porque a adaptação, ela vai ser bem brusca, eu que já tô acostumado a andar de moto, mas é no interior, o máximo de trânsito que eu pegava era numa cidade polo, poder resolver alguma documentação, isso não era antologia, só era uma vez por mês, duas vezes por mês no máximo, e a diferença de trânsito é gritante, E eu realmente agora eu tô preocupado com isso, é uma preocupação que me atingiu, tanto a mim quanto a minha mãe, e eu queria perguntar ao senhor, se o senhor acha que eu deveria trazer a minha moto pra cá, pra capital, e devagarzinho, tentando me acostumar com o trânsito, ou se o senhor me recomendaria alguma outra coisa pra conseguir me acostumar mais, perder mais esse medo do trânsito da capital. Como o senhor tem muita experiência, eu realmente consideraria muito o conselho do senhor, muito obrigado aí, desculpa o áudio meio longo, e é isso, e o senhor também, tenha uma ótima noite. Um beijo, Juliano, um beijo pra você, eu vi aqui que você escreveu, muito bonito a forma como você trata a sua mãe, é até emocionante ler, ele escreveu aqui, ele escreveu antes de mandar um áudio, E é lindo, né, ver um rapaz de 18 anos escreveu assim, presta atenção, é emocionante ler um negócio desse, você vê quando tem jovens bem educados, né, são rapazes, né, é um menino, gente, de 18 anos, olha que lindo que ele tá escrevendo aqui, ele escreveu, né, É pra poder economizar na passagem, de casa pro trabalho, do trabalho pra universidade e voltar pra casa. Mas a minha linda e maravilhosa mãe não quer me deixar trazer a moto. Não sei se você escreveu isso da ironia, mas eu achei bonitinho porque você, você, eu não senti nenhum tom de ironia, mas achei muito bonitinho a forma como você escreveu, que eu acho que não tem ironia nisso, mas eu vi aqui o que você escreveu de uma forma muito respeitosa a sua mãe, e só essa pergunta que você tá fazendo é uma forma de respeito aos seus pais, à sua mãe. Eu acho isso muito bonito, tá, eu acho isso muito louvável, porque meninos e meninas que estão me assistindo, jovens, assim como o Juliano, eu sou um tio, né, de vocês, e posso ser pai de alguém, poderia ter idade pra ser pai, não posso ser não, porque eu só tenho dois filhos, tá, eu não tenho filho na rua não, mas poderia ser pai de vocês, tá, eu tenho dois filhos, um de 10 e uma de 5, tá, e só esses dois mesmo, mas eu me sinto meio pai de vocês às vezes, meio tio, né, e responsável quando eu indico algumas coisas, e fico, eu fico todo pimpão quando eu vejo um jovem ou vários jovens vindo aqui no meu canal e me perguntando isso, eu fico muito pimpão, eu quando eu vou conversar com minha esposa eu fico, putz, velho, a molecada tá vindo pra cá perguntando, então, isso me faz dormir bem, isso me faz continuar trabalhando aqui com essa felicidade que eu tenho, mesmo sendo uma pessoa mal-humorada e ruim, mas isso me faz mais feliz, quando eu vejo que eu, dando essa dica, eu vou fazer um jovem pensar e refletir, tá, e tentando sempre trazer bons exemplos, seja no momento que eu tô no motovlog, pilotando de forma responsável e nas dicas que eu dou, então, pra molecada aí, os jovens de 20 a quase 30 anos, é, muito obrigado, tá, fico muito feliz quando vocês vêm pra cá, e eu achei muito bonitinha a forma como você me pergunta, porque você tem respeito aos seus pais, e é o que eu sempre digo a vocês, suas desgraças jovens, tá, seus demônios, respeitem seus pais, é isso, porque é caro manter vocês, limpar a bunda de vocês, vocês, quando vocês nasceram, a gente limpa o fufu de vocês até os 5, 6 anos de idade, você já parou pra pensar nisso, que a gente limpa o fufuzinho de vocês, vocês se cagam tudo, até os 2, 3 anos de idade, e a gente tá lá limpando, já pensou quantas fraldas seus pais gastaram, porque você, calma que eu vou chegar no ponto, mas eu preciso jogar na cara de vocês, jovens, vocês param pra pensar quantas fraldas, quanto quilo de bosta vocês gastaram aí, dos pais de vocês, na minha época, que fralda descartável era pra quem tinha dinheiro, minha mãe limpava a bosta da minha fralda, que era de pano, então eu valorizo a minha mãe por isso, eu valorizo muito a minha mãe, porque ele impôs muita merda a minha, não só quando eu era criança, mas depois, umas merdas que eu fiz na vida, e minha mãe, e eu falei zerda, tá, crianças, então respeitem seus pais, deem valor, como o Juliano tá tendo pela mamãe dele, e aí dito isso, Juliano, e respeitando sua mamãe, seu papai, e a todos os jovens que os papais têm receio em relação à moto, eu digo, eu como pai, eu ficaria igualzinho a sua mamãe, travado, eu confesso, eu teria exatamente o mesmo comportamento da sua mãe, igualzinho, porque eu me coloco, essa é a diferença da minha criação de conteúdo, porque quando eu vejo um menino de 18 anos querendo pegar a moto pra ir, tem experiência no interior, mas quer ir pra cidade, eu penso como o pai dele, como a mãe dele, eu vou dizer, meu Deus do céu, meu bebê, meu filho, vai agora pro inferno lá, pra selva, então eu entendo sua mãe, eu teria o mesmo comportamento, mas, eu tentando ser um pouquinho imparcial, eu vou dizer o seguinte, bote só a mamãe pra assistir esse vídeo, e eu digo assim, acalme seu coração, mamãe do Juliano, você tem um filho bom, um menino que parece ser muito responsável, e o que eu tenho a dizer a você, Juliano, é que vá, pegue sua moto, vá lá pra cidade, se você se sentir seguro, vá leve, mas você só vai começar a se deslocar no trânsito depois de um tempo que você rodar no seu bairro, não é pra pegar a moto e já ir pra faculdade. Primeiro, leva a moto pra cidade que você estuda, começa a rodar no bairro, vai no mercado, compra o pão, mas não vai pra faculdade ainda não. Começa a entender como é que é o trânsito do seu bairro, que leve três meses, que leve seis meses, que leve um ano, mas, quando você se sentir confortável, aí você vai pra faculdade com a moto, porque faz a diferença. E a gente, nós pais, nós não podemos criar nossos filhos dentro de uma redoma. Filho foi, a gente cria filho pro mundo, vai chegar uma hora que o filho tem que voar, e a gente não tem como controlar. E se a gente ficar sempre limitando nossos filhos e colocando os medos que nós temos, o filho da gente vai ser um zerda, vai ser uma pessoa incapaz, e sem ter suas próprias decisões, e cair, e levantar sozinho. É uma coisa que, como pai, eu preciso ainda me controlar muito, porque meus filhos ainda são crianças, são dependentes, mas é uma coisa que eu sei que eu vou ter muita dificuldade no futuro. Por isso que eu entendo a sua mamãe, Juliana. mas não deixe o medo lhe impedir de voar. E não deixe o medo da sua mamãe impedir de você voar. E aí eu como pai, como responsável, eu digo, pegue a moto, leve pra cidade que você estuda, porque vai ser sim, um benefício pra você, vai, mas, rode devagar, rode no seu bairro, rode na sua rua, conheça, veja, se sinta seguro, use equipamento de segurança, capacete, luva, jaqueta, bota, calça, se estiver muito quente, não quer usar jaqueta, tudo bem, lá na rua, né, que é quente, pode ser quente, usa calça, usa bota, aquelas botas de cano longo, bota normal, não é bota de motociclista, é bota normal de cano longo, nunca pilote de chinelo, sempre, e nem de, aqueles sapatos baixinhos, tênis, aquilo ali, se você sofrer um pequeno acidente, seu pé vai embora, já uma bota segura mais, então, bota, calça, jeans, calça, sempre calça, nunca bermuda, e sempre de capacete fechado, roda, não tenha medo, da mesma forma como você tem, dois anos de experiência no interior, você vai rodar no seu bairro, o tempo que você se sentir, confiante para pegar, a via, para ir para a faculdade, e, você como bom filho, converse com sua mãe, vai dando relato para ela, vai conversando todo dia, ó mãe, hoje eu peguei a moto, rodei, fui na padaria, deu tudo certo, ó mãe, estou saindo agora de moto, tá bom, mande, o, a localização, para sua mãe, para ela olhar onde é que você está, para ela se sentir bem, confortável, não é para ela lhe vigiar, mas é para ela te, te ver assim, pô, tá bom, meu filho está em movimento, eu faço isso com a minha, quando eu viajo, eu mando, eu mando a localização para minha mãe, mãe, estou em tal lugar, ela me acompanha, todas as viagens que eu faço, todas, eu mando para os meus amigos, para eles me acompanharem, e para minha mãe, até hoje, eu tenho 45 anos de idade, quando eu saio de casa, de moto, mas isso aí já é uma questão minha de segurança, tá, eu tenho vários processos de segurança pessoais, tá, sempre quando eu saio, eu mando, é, a localização para minha esposa, dependendo para onde eu vou, de alguma circunstância, eu mando a localização, e sempre aviso para ela, ó, tô, tô saindo de moto, tá, fica esperta no celular, por quê? Porque se acontecer um acidente, ela tá ligada, ela tá esperta, eu sei que não dá para todo mundo, porque eu não rodo de moto todo dia mais gente, antigamente eu rodava de moto todo dia, então ela já sabia que eu tava de moto, hoje não, hoje eu não rodo de moto todo dia, mas eu sempre dou a informação, por quê? Porque moto é perigoso, então se acontecer um acidente, a pessoa tá ligada, que você tá na moto, tá viajando, tá na pista, tá em alguma situação, manda um link para sua mãe, no seu caso Juliano, que sua mãe tá com o coração apertado, manda a localização, você vai na padaria, manda a localização para ela, ó mãe, tô saindo de moto, tô indo na padaria, que você vai ver que vai estar tudo certo, e vai, faz todo dia, todo dia, todo dia, não é que sua mãe vai ficar olhando sua vida, vai chegar uma hora que ela vai fazer assim, ah, tá tudo certo, Juliano tá bem, aí ela não vai mais ligar, e aí você vai sentir que o coração dela tá calmo, seu coração tá calmo, e as coisas vão fluindo de boa, tudo é questão de tempo, funciona, você vai acalmar o coração da sua mãe que precisa, você tem essa obrigação de cuidar da tranquilidade da sua mãe que tá longe, e você vai estar tranquilo também, que ela tá tranquila, e você vai estar pilotando devagarzinho, funciona, vai nessa dica aí, primeiro bairro, vai pro mercado, volta, padaria, farmácia, vai ali na casa da namorada, do amigo, vai estudar, não vai ainda pra faculdade, se for muito longe, tá, roda só no teu bairro, quando você se sentir mais seguro, aí você começa a dar, aumentar o raio, e sempre dando satisfação pra sua mãe, sempre mandando, a localização nesse início, agora se sua mãe for aquela mãe que faz o Cerca Lourenço, aí você vai chegar um momento que você vai dizer, pronto mãe, agora chega, né, se sua mãe é aquela mãe que fica, tá bom, agora, e passa-se os anos, passa um ano, dois, sua mãe, cadê, cadê, deixa eu ver a localização, pronto mãe, o processo de iniciação já acabou, então pronto, cortei o cordão umbilical, valeu, já tô bem de moto, a senhora já tá com o coração calmo, já deliberei isso, acabou, pronto, aí você bota sua mãe no lugar dela, depois de um tempo, se ela for uma pessoa, realmente que fique no seu pé, e tá tudo certo, cada um segue o seu rumo, você corta o cordão umbilical, voa, e sua mãe vai ficar com o coração livre, porque ela vai saber que o filho dela tá voando, e tá tudo certo, e saiba que moto é um troço perigoso, tá, Juliano, mas não deixe o medo impedir de você voar, tá, porque se, imagina, todo passarinho, na hora de voar, ele ficar com medo, a mãe empurra o passarinho pra voar, imagina, se todo passarinho ficar com medo de voar, não voa, e aí, a gente não teria pássaros, né, então voa, voa, voa sem medo. Tchau, 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 tchau.